Música Termo de cooperação técnica entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estabelece parceria na área de inovação e inteligência artificial A cerimônia de assinatura do termo de cooperação técnica foi realizada no gabinete da presidência do STJ e contou com a participação de diversos ministros da corte e desembargadores do TJ do Rio A parceria na área de inovação e inteligência artificial pretende aprimorar os fluxos de ações judiciais para promover políticas de modernização, aperfeiçoamento e acesso à justiça Estamos trabalhando de mãos dadas, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Superior Tribunal de Justiça em busca de uma justiça rápida, eficiente, produtiva, de qualidade e viável Inovação e inteligência artificial Nós estamos vivendo na era do conhecimento, da acessibilidade de todos à justiça O cidadão em primeiro lugar O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ressaltou que a parceria vai promover agilidade e uma sintonia jurisprudencial entre os dois tribunais Esse acordo de cooperação técnica trará uma inovação tecnológica muito grande na área de inteligência artificial que possibilitará uma agilidade muito maior no julgamento dos processos, na análise dos recursos que o tribunal faz da admissibilidade para o STJ A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que também participou da cerimônia destacou os resultados que esse tipo de parceria pode trazer para a sociedade A gente tem muito orgulho que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que é pelo 12º ano eleito o tribunal mais produtivo do país vanguardista em várias agendas de tecnologia esteja hoje se unindo ao STJ, construindo uma cultura de precedentes uma cultura de jurisprudência, chegando perto do cidadão Legenda Adriana Zanotto